Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar do ensino de ciências através da visão das diretrizes curriculares da educação básica do Paraná. Bom, então as diretrizes curriculares da educação básica do Paraná, conhecidas como DCS, é um documento fruto de um processo de discussão entre a Secretaria do Estado de Educação do Paraná e também dos professores da rede de educação básica. Então, nesse caso, esse documento, ele propõe uma reorientação curricular das disciplinas que são ministradas na educação básica, no nosso caso, a disciplina de ciências. Bom, uma primeira visão, nesse caso, é a visão de ciência. Então, o que seria a visão de ciência? A ciência, nesse caso, como objeto de estudo, ela tem um universo. Então, a ciência, ela estuda todos os fenômenos que ocorrem no universo, então ela é extremamente abrangente. A ciência, ela deriva da palavra conhecimento. Então, nesse caso, a ciência seria um conjunto de descrições, de teorias, de modelos que tendem a explicar a natureza, o universo. Por isso, muitas vezes, nós denominamos de ciências naturais. Então, nesse caso, nós temos a disciplina de ciências que estuda esses conceitos, esses fenômenos que ocorrem no universo. Nesse caso, a ciência, ela é construída de forma coletiva. Então, o que acontece é que nós temos a produção de ciência ao longo do tempo, isso vai se acumulando e isso auxilia para o avanço da ciência em trabalhos futuros. Então, é uma construção coletiva. Então, existe, nesse caso, um contexto histórico. Tanto histórico, como também sócio-econômico e tecnológico. Então, a ciência, ela é fruto do contexto histórico daquele momento na sociedade, ela é fruto também da tecnologia que eu tenho naquele momento. Então, essa tecnologia pode auxiliar o avanço da ciência e também ela é fruto no contexto político, no contexto econômico que eu tenho naquele momento. Então, nesse caso, a ciência, ela está em constante ampliação e constante renovação. Então, os conceitos científicos, eles são renovados ao longo do tempo. Então, conforme eu vou trabalhando, trabalhando determinadas teorias, determinadas propostas, nós podemos avançar em relação a essas teorias. Então, nesse caso, na disciplina de ciência, é muito importante a questão da história da ciência. Então, nós devemos, nesse caso, inserir no ensino de ciência a história da ciência, de como aconteceu, por exemplo, como aquele determinado teorema, aquele determinado conceito foi desenvolvido. Como que aquele teorema auxiliou no avanço da tecnologia, no avanço da ciência, a partir daquele determinado momento. E também, como que ele foi modificado ao longo do tempo, ou se ele permanece até hoje, se ele foi refutado. Então, é muito importante, no momento que nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, nós também trabalharmos a história da ciência, para dar um contexto, para o aluno entender, nesse caso, que os pressupostos, as teorias, elas não surgiram do nada. E foi um acúmulo, nesse caso, de conhecimento, né, em que permitiu um avanço naquela determinada área. Então, a ciência, ela é cumulativa, ela é histórica. E dependendo da história, do momento histórico que eu tenho, eu tenho um determinado avanço, ou, muitas vezes, até um retrocesso do conhecimento científico, como aconteceu ao longo do tempo. Então, nesse caso, é muito importante, né, inserirmos a história da ciência no contexto da disciplina de ciências. Dentro disso, na visão das diretrizes, nós temos a disciplina de ciência, ela está hierarquizada, ela está construída em conteúdos estruturantes. O que seriam esses conteúdos estruturantes? Então, são conteúdos que eles abrangem uma área mais ampla de conhecimento. Então, nesse caso, eles são construídos a partir de um contexto histórico, né, um contexto histórico científico, e nós temos, na disciplina de ciência, cinco conteúdos estruturantes. Então, nós temos um conteúdo que seria astronomia, né, então, trabalharia, nesse caso, a dinâmica, né, dos astros aqui. A matéria, então, composição da matéria, propriedades da matéria. Nós temos outro conteúdo estruturante, seriam sistemas biológicos. Então, desde a constituição desses sistemas biológicos, o funcionamento, né, a arquitetura desses sistemas biológicos. Nós temos o conteúdo estruturante de energia, então, como nós temos as transformações de energia, né, como que as propriedades da energia, nesse caso, e o conceito estruturante de biodiversidade, que é um conceito mais amplo, que fala desde a biodiversidade de organismos, até a interação desses organismos com o ambiente, falando sobre ecologia e evolução. Então, a disciplina de ciências, ela está estruturada, né, com esses cinco conteúdos estruturantes. Esses cinco conteúdos estruturantes, eles podem ser desmembrados, eles são desmembrados em conteúdos básicos e conteúdos específicos. Então, nesse caso, por exemplo, a astronomia, ela pode ser desmembrada em universo, sistema solar, movimentos celestres e terrestres, astros, origem e evolução do universo e gravitação universal. Então, esses são os conteúdos básicos que vão ser trabalhados dentro desse conteúdo estruturante nos anos de ensino, nos últimos anos de ensino do fundamental. A matéria, ela é desmembrada em constituição da matéria, então, os conteúdos básicos são constituição da matéria e propriedades da matéria. Os sistemas biológicos, nesse caso, eles vão trabalhar os níveis de organização dos sistemas, célula, morfologia e fisiologia dos seres vivos, mecanismos de herança genética. Então, esses são os conteúdos básicos dentro do conteúdo estruturante sistemas biológicos. Na energia, no conteúdo estruturante energia, nós vamos ter como conteúdos básicos forma de energia, conservação de energia, conversão de energia e transmissão de energia. No conteúdo estruturante biodiversidade, que é um conteúdo um pouco mais amplo, nós vamos trabalhar desde a organização dos seres vivos, a parte de sistemática, ecossistemas, interações ecológicas, origem da vida e evolução dos seres vivos. Então, nós vamos trabalhar esses cinco conteúdos estruturantes em cada série de ensino. Desses conteúdos estruturantes, nós vamos desmembrar alguns conteúdos básicos, dependendo da série de ensino, e a partir disso, o professor vai planejar os conteúdos específicos que ele vai trabalhar na sala de aula. Bom, a partir disso, nós temos alguns procedimentos metodológicos. Então, as diretrizes nos trazem alguns procedimentos metodológicos de como trabalhar esses conteúdos estruturantes, conteúdos básicos nos anos de ensino. Então, nesse caso, a disciplina de ciências, ela tem que ter um pluralismo metodológico, ou seja, eu tenho que usar diversos recursos, os mais diversos possíveis, e diversas abordagens metodológicas. Então, alguns exemplos que as diretrizes nos trazem de abordagens metodológicas, é, por exemplo, a abordagem problematizadora. Nessa abordagem, então, o que acontece é que eu vou investigar o conhecimento dos alunos acerca daquele assunto, a partir desse conhecimento inicial, eu vou gerar uma problematização, e a partir dessa problematização, então, os alunos, eles vão necessitar de conhecimento científico para resolver esse problema. Então, desse modo, eu vou ter uma investigação, uma investigação a partir desse problema, onde os alunos vão construir o conhecimento devido a essa problematização. Nós também temos a relação contextual, ou seja, eu preciso contextualizar o meu ensino de ciências em relação, nesse caso, ao dia a dia do meu aluno, ao cotidiano do meu aluno. Então, isso significa aproximar esses conteúdos que eu estou trabalhando ao cotidiano do aluno. Eu também tenho que ter uma relação interdisciplinar, ou seja, nós podemos utilizar ferramentas e métodos de uma determinada disciplina para trabalhar o ensino de ciências. Então, isso é extremamente necessário e enriquece, nesse caso, o trabalho da disciplina. Nós também podemos trabalhar em relação à abordagem de pesquisa, ou seja, nesse contexto, nós temos uma visão de construção do conhecimento, onde o aluno vai ter que pesquisar sobre um determinado conteúdo, uma determinada informação, ele vai ter que interpretar esse material, então, trabalhar com esse material, estudar esse material, e a partir disso, ele vai ter que gerar um produto, produzir alguma atividade, expressar o que ele estudou a partir desse material. Então, aqui nós temos, nesse caso, a construção do conhecimento a partir de uma pesquisa. Nós também temos, como uma abordagem metodológica, leitura científica. Então, a leitura científica, ela vai auxiliar tanto no aprofundamento dos conceitos, tanto para professores, quanto para os alunos, como também na atualização dos conceitos, porque alguns conceitos que nós estudamos, que estão nos livros didáticos, eles são conceitos que já foram formulados há algum determinado tempo. E a disciplina, e a ciência, ela é acumulativa, e ela é progressiva, então ela vai progredindo dia a dia. Então, nesse caso, a leitura de material científico pode atualizar esses conceitos, e auxiliar na discussão desses conceitos. Nós também podemos ter atividades em grupo. Então, atividades em grupo é interessante, porque os alunos, eles podem discutir os conceitos entre eles, podem confrontar ideias aqui, e também desenvolver o espírito de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, onde cada um pode contribuir com uma parte na produção de uma atividade. Nós também temos atividade de observação. Então, no momento que o aluno observa um determinado fenômeno, o que acontece é que ele pode propor hipóteses sobre as reações causais daquele fenômeno. Então, isso auxilia, nesse caso, na aplicação dos conceitos científicos que o aluno obteve para a explicação de determinado fenômeno. E também pode gerar perguntas, questionamentos sobre esses fenômenos, o que vai levar ele a procurar conhecimento científico para explicar aquele determinado fenômeno. Uma metodologia muito importante no ensino de ciências seria a atividade experimental. Então, nesse caso, o professor deve criar situações de investigação onde os alunos vão desenvolver atividades práticas e a partir dos resultados que eles obtiverem dessa investigação, eles vão formular questionamentos, vão formular hipóteses e a partir disso eu vou ter o desenvolvimento do conhecimento científico. Eles podem utilizar conceitos científicos para explicar ou para tentar entender aqueles resultados que eles obtiveram a partir da investigação daquela atividade prática. Nós também podemos utilizar recursos instrucionais que seriam, nesse caso, qualquer recurso como gráfico, tabelas, mapas que vão nos auxiliar na explicação, no entendimento dos conceitos científicos. então é muito importante utilizar no ensino de ciências essas ferramentas que vão auxiliar na explicação muitas vezes de algumas teorias e alguns conceitos. Além de tudo isso, nós podemos utilizar o lúdico. Então, por exemplo, nós podemos criar modelos que possam representar os fenômenos naturais, os fenômenos que estão sendo estudados. Nós podemos criar jogos, criar, nesse caso, alguns brinquedos que nos auxiliem, nesse caso, no estudo da ciência. Então, isso é muito interessante também. A partir disso tudo, dessas metodologias, nós temos, por fim, a avaliação. Então, a avaliação é um processo extremamente importante no ensino, porque a avaliação, na visão das diretrizes, ela possui duas propriedades ou duas funções. O primeiro seria diagnosticar o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, nesse caso, será que os meus alunos estão aprendendo? Então, quando eu faço um processo avaliativo, eu consigo detectar quais alunos tiveram dificuldade de aprendizagem. E a partir desse momento, eu posso propor uma atividade de recuperação, eu posso propor uma metodologia diferenciada para conseguir atingir esses alunos. Além disso, a avaliação também é um instrumento de investigação da prática pedagógica. Ou seja, será que o meu trabalho está sendo efetivo? Será que eu estou conseguindo ensinar os alunos de uma forma efetiva? Então, nesse caso, a avaliação também vai demonstrar se as abordagens metodológicas, a prática pedagógica que eu estou exercendo, está realmente causando um ensino significativo nos alunos. então nós temos esses dois pontos, essas duas dimensões formadoras. Uma seria a verificação da aprendizagem do aluno e a segunda seria a reflexão sobre a minha prática pedagógica. Dentro disso, nós temos algumas observações em relação à avaliação. A primeira observação seria utilizar variados tipos de avaliação. Já que eu tenho uma diversidade muito grande de alunos, os alunos se expressam de forma diferenciada. Então, em alguns momentos, eu posso utilizar avaliações descritivas com diversos formatos de questões. Nós podemos utilizar em alguns momentos debates, então tem alguns alunos que se expressam melhor de forma escrita, alguns alunos se expressam melhor de forma oral, então nós podemos utilizar debates, podemos utilizar apresentação de seminários, podemos utilizar pesquisas, relatórios de atividades práticas que foram desenvolvidos, e também apresentação dos alunos em relação a algum conteúdo, então todas essas ferramentas podem ser utilizadas no processo avaliativo. Um outro detalhe também muito importante quando eu vou planejar uma avaliação seria que os enunciados, a proposta da minha avaliação, ela deve ser clara e objetiva, ou seja, muitas vezes uma resposta não positiva do aluno em relação à atividade, não é porque o aluno não aprendeu, mas sim porque ele não entendeu o que foi pedido para ele, então nesse caso eu tenho que ser muito claro e objetivo do que eu quero que o aluno desenvolva, porque em alguns momentos o aluno pode não entender essa atividade e ele não desenvolver, não vai ter um bom desempenho, mas isso não quer dizer que ele não aprendeu, isso quer dizer que ele não conseguiu entender o que ele deveria fazer nessa atividade, então tem que ser muito claro e muito objetiva nesse ponto. Além disso tudo, então como a avaliação ela tem aqui um processo tanto de verificar a aprendizagem como também de refletir sua prática pedagógica, eu tenho por fim a recuperação, então a recuperação nesse ponto ela não entra simplesmente como uma recuperação de nota, mas sim uma recuperação de conteúdos, ou seja, nesse caso, se eu dei uma avaliação, eu constatei que o meu aluno não dominou, ele não atingiu o objetivo que seria do estudo daquele determinado conteúdo, então ele não aprendeu aquele determinado conteúdo, o que eu devo fazer? Eu devo retrabalhar aquele conteúdo de uma forma diferenciada, pois na primeira abordagem metodológica que eu utilizei, eu não consegui atingir, nesse caso, o ensino significativo nesse aluno, então eu devo retrabalhar esse conteúdo com uma nova metodologia e possivelmente uma nova forma de avaliação e a partir disso a recuperação da nota nada mais é do que aprendizagem significativa do aluno, então quando eu trabalho novamente esse conteúdo com uma nova metodologia e o meu aluno consegue, nesse caso, uma aprendizagem significativa, ele vai automaticamente recuperar a nota, então não adianta nada eu dar novamente dar a prova como eu dei anteriormente, trabalhar o conteúdo como eu trabalhei anteriormente, porque se ele não aprendeu na primeira vez possivelmente ele não vai aprender na segunda vez, então eu devo retrabalhar esse conteúdo com uma metodologia diferenciada e um tipo de avaliação diferenciada também, então nesse contexto geral, a avaliação ela vai ter tanto um processo de investigação do ensino e aprendizagem como também na prática pedagógica de como eu estou trabalhando, então seria isso pessoal, muito obrigado, bom estudo a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto